A mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. A mulher quer ter o seu espaço. É isso gente, é isso. Atrasou. A ola falhou. Atrasou. Atrasou também. É que sexta-feira no Converso de Mulher é assim. A gente começa animada. Desse jeito. Desse bom humor, com essa descontração. Porque pra conversar com esse bom de mulher... Uma dupla aqui, né? Canarinho. Canarinho. Essa dupla está lançando em breve um CD. Em algum lugar no Rio de Janeiro, em alguma ponte desse Rio de Janeiro. Ai, é amarelinha. Nem Jó. Nem Jó na sua luta se vestiu desse jeito. Nem Jó. Nem de Jó. Olha gente, ninguém combinou não. É que flui. Essas coisas flui. Flui. Ah, que flui. Ah, sim. Com a gente, querida pastora Andela. Lógico, a gente. Obrigada, querida. Uhul. Devagarzinho, né? É. Bom tê-la aqui. Bom tê-la aqui. Obrigada, Márcia. Sempre bom vir. Tô meio ocupadinha, mas... Isso. Mas quando dá... É privilégio. Por favor, não deixe de vir. Não, não deixarei. Pastora Márcia Tineiro, obrigada por estar aqui. Sempre bom estar, né? Sempre com essa animação toda. A gente já fica ansiosa esperando o dia. É bom. É bom. É bom demais conversar. Neide Pires, que tá assim... É ser louca. É ser louca da... É sempre bom estar aqui com vocês, né? Muito bom. Joyce Bernardo. Amém, amiga. É bom estarmos aqui conversar. E o João continua como o Picasso em casa. Ah, continua. Achei o Disney, né? Então agora ele tá no quadro, né? Ah. Mas a gente já foi na sua casa. Mas tudo bem. Ele tá lá no quadro. Mas tá tudo bem, graças a Deus. Muito bom estar aqui. E aí, a gente tá no pique total pra conversa de hoje. Hoje a gente quer pensar sobre a perseverança sendo muito diferente da teimosia. Então, vamos conversar sobre isso. E a ideia é que nesse diálogo aqui você pense com a gente, você faça uma reflexão sobre o assunto com a gente. E é bem legal a gente poder pensar nesse assunto e falar disso porque eu tava dando uma pesquisada aqui nos sinônimos de perseverança. Permanência, afinco, pertinência, tenacidade, constância, assiduidade, fidelidade, firmeza, fortaleza, paciência, persistência, coragem, ânimo. Interessante, né? Ânimo. Ânimo para perseverança, decisão e antônimos seriam inconstância, desistência, sinônimos relacionados a perseverança, permanecer constante, coragem, ajuda. Muito interessante, né? Lindo. Dá pra gente começar a pensar alguma coisa sobre o assunto com as meninas, né? Lindo. Sim. Pode falar já? Como você quiser. Eu tenho falado muito no meu consultório que pra mim foi uma grande vitória o fechar ciclos. Legal. Então eu acho que perseverança tem muito a ver com fechar ciclos. Tem pessoas que desistem de tudo, né? Começa um curso, começa uma faculdade e em mil áreas ela não fecha o ciclo. Então vai gerando dentro dela uma insatisfação, uma frustração e um reforçar de uma autoestima baixa. Porque já que eu não fecho o ciclo de nada, então eu não tenho capacidade. Então eu acho que a perseverança tem muito a ver com isso. Você completar, né? Quando você... Eu falo pros pacientes... Gente, completa porque vocês não tem noção do que isso vai gerar dentro de vocês. Aquela coisa... Fechei, terminei. Satisfação, alegria, né? Isso. Perseverança tem muito a ver com isso. Bem, bem colocado. E porque a gente... O fechar ciclos, ele tem assim uma... É uma conclusão na caminhada da vida, né? São conclusões. Sim. São... Conquistas, né? Isso. São etapas cumpridas. É bem interessante. Pra entender bem. Videogame. Mudou de fase. É verdade, é verdade. A gente tem filho em casa jogando. É interessante isso. Neide Pires, na sua forma de ver aí, a diferença da teimosia pra persistência fica clara. Isso. É como a gente já falou. Já falaram um pouco aí. Pra mim é perseverar, é não desistir. Apesar das circunstâncias. Porque às vezes tudo na nossa volta diz o contrário, né? Não vai, não é possível. Você muitas vezes desanima pelo que você vê a sua volta. Perseverar pra mim, apesar das circunstâncias, você não desistir. Siga em frente. É... Eu... Eu posso falar um pouquinho de perseverança porque eu não... Eu nunca fui muito perseverante. E realmente o que a pastora está falando é algo tremendo, porque... É... Tem muito a ver com algumas coisas. Você acha que não consegue concluir. E quando eu consegui concluir a minha faculdade, não tem ideia da minha alegria. Porque eu falei... Gente, uma pessoa que às vezes não conseguia concluir as coisas... Deus me ajudou. Eu consegui. Legal. Então, essa satisfação... É... Até provar também pra você que você consegue. Depende da sua mente, você acha que não dá, que não pode, que não... Ou então vozes, pessoas já falaram isso pra você. Mas... Eu tudo posso naquele que me fortalece. Sim. E a gente vê que Deus vai nos fortalecendo. A gente vai passando de fases. Né? Uhum. Vai melhorando. Deus vai nos ajudando. É algo assim... Tremendo, gente. Eu acho que é um divisor de águas. Quando você... E eu orei... Quando eu estava grávida, muito pro meu filho ser perseverante. Sabe? E eu creio... Eu já tenho visto algumas coisas assim... Eu falei... Meu Deus, é teimosia ou perseverança? Aham. E coisas que depois eu quero até falar com você. É... É muito legal. Eu acho que é super apropriado, relevante essa conversa aqui. Porque é desse jeito descontraído que muitas vezes a gente precisa chegar a algumas conclusões. Uhum. E eu quero muito orar com você agora. Essa semana nós temos orado e caminhado em propósitos de oração. Entendendo que o nosso Salvador é aquele que nos ajuda e a gente pode contar com ele. É... É... É muito bom que você se aproprie da seguinte verdade. O meu Senhor Jesus, o meu Salvador Jesus é confiável. Ele é aquele que eu posso contar. Esse é... Essa verdade é... É... Tem que ser uma revelação para a nossa vida diária. Não apenas você colocar isso, repetir isso e ter essa informação na sua cabeça, mas ter essa revelação. A Bíblia, ela não deve ser um livro para informar você. Ela deve ser um livro para viver sobre a proposta de revelar as verdades de Deus e fazer sentido para você. Jesus é confiável. Posso contar com o meu Salvador? O salmista, no Salmo 40, nos versículos 2 e 3, ele fala de uma situação que ele estava vivendo e ele usa uma linguagem, assim, muito interessante para esse momento da vida dele. Ele fala, e nós até oramos aqui algumas vezes sobre isso, mas ele diz o seguinte, que Deus o livrou de um poço de destruição. Você já... Você consegue imaginar um poço? E esse poço ser de destruição? É... É bem interessante, né? E aí ele continua falando que ele também o livrou de um atoleiro de lama. Eu, inclusive, já orei com você aqui e a gente, numa reflexão, pensou juntas sobre... Estar num atoleiro de lama é algo assim... Imagina no concreto, você está tentando sair... Qualquer movimento que faça prejudica ainda mais, porque quanto mais você se mexe, pior fica. Mais sujo fica da lama, mais comprometido com a lama você fica. Mas a ação de Deus sobre tirar a gente desse poço de destruição e desse atoleiro de lama e nos colocar sobre ele próprio, que é o caminho, que é a verdade e a vida. O salmista diz, ele me colocou sobre uma rocha. Jesus é seguro, ele é confiável. Ele não é escorregadio, reticente, duvidoso. O que Deus tem pra você é confiável, é seguro, é fiel. Inclusive, quando Paulo coloca, se as pessoas forem infiéis, ele permanece fiel, porque a fidelidade dele, pra nos alcançar, não passa pela nossa fidelidade, passa pela dele. A fidelidade dele nos alcança e mesmo que... A Bíblia mesmo fala, Paulo quando escreve Timóteo, ele diz, mesmo que você seja infiel, ele permanece fiel, porque ele não pode se negar. Então quando ele quer nos alcançar, o comprometimento passa por ele próprio. Isso é lindo, isso é maravilhoso, porque vamos falhar, mas ele não falha, ele é confiável. E diante de toda essa confiança do Deus, do Salvador Jesus, que o que ele fez por você te salvando é forte, é poderoso. Ele não fica mudando de ideia, hum, agora eu não dou, não, agora você não tá salvo não. Não, agora eu tô de bom humor, tô sem prisão de ventre, então você tá salvo hoje. Não, agora você fez isso, não gostei, não tá salvo mais não. Ele não fica nessa palhaçada, nessa brincadeira, isso é que são coisas nossas, nossas, do ser humano, que acha que o que ele fez, morrendo na cruz, levando o preço, pagando o preço do nosso pecado, ressuscitando, tudo isso não foi frágil, não foi, não é vulnerável. Tudo isso é forte, poderoso e que traz para as nossas vidas um Deus confiável, fiel, justo, poderoso. Isso precisa ser uma revelação para a gente, porque ele é que põe o seu pé, a sua vida, a sua história sobre ele mesmo, sobre a rocha que ele é. E aí o salmista, ele coloca que essa segurança colocou na boca dele um novo cântico. Colocou um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Hoje é dia de cantar essa fidelidade de Deus por você. Hoje é dia de você abrir a sua boca e cantar isso. Senhor, eu te agradeço pela sua fidelidade, tu não fale, eu fale, mas eu conto com o teu amor, que é largo, é alto, é profundo e que me resgata e que me levanta e que me restitui a sorte, o estado e que me faz caminhar. Hoje é dia de cantar o cântico novo do perdão, da restituição. Não, você foi perdoada, você é amada, você é perdoada, você é amada, você é o alvo desse amor e desse compromisso de Deus, que não falha. A gente muda de ideia, a gente falha, a gente fica de malmozinha, cheio de coisinha, mas nosso Deus não falha. Ele não muda, ele não tem sombra de variação, ele é o mesmo, ontem, hoje e pra sempre. Você comigo canta agora esse louvor de agradecimento por esse amor, por esse Deus maravilhoso. Está aí no vídeo a nossa oração. Graças te damos, Pai, porque da destruição tu nos tira, do atoleiro de confusão, daquilo que a gente não consegue fazer, porque quanto mais a gente se movimenta, pior fica. Tu nos tira disso e tu nos coloca em ti mesmo, nossa rocha, nosso local seguro. Nós, por isso, colocamos na nossa boca esse cântico que é o teu cântico, um cântico de louvor ao Senhor. E te agradecemos, querido, pela tua fidelidade. Tu és confiável, tu és confiável, tu és confiável. Essa mulher que está diante de tantas dúvidas a respeito de tantas pessoas, porque já sofreu com tantas traições, já sofreu com tantas calúnias, com tantas questões difíceis, ela agora coloca esse cântico novo na sua boca, que tem um salvador, um Senhor confiável que és tu, Senhor. Esse filho, essa filha que não pôde confiar no seu pai, na sua mãe, nas pessoas, mas agora coloca nos lábios esse cântico, esse cântico que tu és aquele confiável em quem ela pode estar segura, porque tu és a nossa segurança, tu és o nosso lugar de descanso, tu és o nosso lugar seguro, Jesus. Nós te agradecemos, porque o que nós não temos condições de fazer, tu já fez, Senhor. Antes de entrarmos nessa situação difícil, tu já sabia como seria o final dessa situação, então nós confiamos na fidelidade, no amor, no teu perdão, no teu sustento. E mesmo que não seja do jeito que a gente quer, mas sendo do jeito que o Senhor planejou, está tudo de bom, Pai, está tudo maravilhoso. Senhor, nós queremos passar o resto desse dia assim, te louvando, te agradecendo, pelo teu cuidado, o teu cuidado que nos cobre, por cima, pelos lados, em todas as esferas e áreas da nossa vida. Graças te damos, porque tu não falha. É isso que estamos dizendo agora a esse problema. O nosso Deus é maior do que qualquer problema que existe em nossa vida. Nós não estamos aqui, Senhor, negligenciando o problema. Nós só estamos assumindo que tu és muito maior do que qualquer problema. E te louvamos por isso, querido. Graças te damos, Jesus. Graças te damos. Graças te damos. Esse é o nosso Pai. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, mais de Deus pra mim.